Salve, salve galera! Tudo bem com vocês? Macho Geek na área. Eu tô vindo aqui hoje pra falar rapidinho sobre O Senhor dos Anéis, Os Anéis de Poder, a nova fanfic aí que foi criada pela Amazon, que leva apenas por acaso, tá? O nome das obras de J.R.R. Tolkien. E essa série tá gerando ainda muita polêmica nas redes sociais. Mas cada vez mais pessoas estão vindo publicamente se manifestar, falando que gostou, que não gostou, enfim. E dessa vez foi a vez aí do bilionário Elon Musk, uma figura bem polêmica e persona não grata no Twitter, porque é simplesmente um cara que critica a lacração e é odiado aí por essa galera lacradora. Então, ele que inclusive tentou comprar o Twitter, né cara, pra acabar aí com essa imposição desse discurso por essas plataformas, mas acabou não rolando. E o Elon Musk foi no Twitter e se manifestou aí sobre essa série, pelo jeito ele não gostou muito. Como vocês podem ver aí nessa manchete do site Newsweek, tá escrito o seguinte, Elon Musk fala sobre como os homens são retratados na nova série O Senhor dos Anéis. E eu concordo com ele nesse sentido, nenhum personagem ali masculino eu achei interessante. E também tem outra matéria aqui falando sobre isso, que é do Yahoo News, ó. Elon Musk condena nova série do O Senhor dos Anéis. Tolkien está se revirando no túmulo. Foi isso que eu falei nessas manchetes, então a gente vai pro Twitter agora, a gente vai ver exatamente aí o que o Elon Musk escreveu. Mas antes da gente continuar, eu vou pedir pra você verificar a sua inscrição aqui no canal e também o sininho. Isso é muito importante, tem muita gente reclamando que o YouTube está desinscrevendo aqui no canal ou então que não está recebendo notificação quando sai vídeo novo ou quando sai live aqui do Recanto do Guerreiro no canal. Então com bastante atenção, verifique a sua inscrição, verifique se o sininho está ativado pra você ser notificado sempre que sair vídeo novo aqui da Macho Geek. Beleza? Mas vamos ao que interessa. Esse aqui é o tweet que foi feito pelo Elon Musk. Ele fez três tweets aqui que eu vou ler com vocês. Já está traduzido, beleza? E aqui está falando o seguinte, Tolkien está se revirando em seu túmulo. E ele continuou, quase todo personagem masculino até agora é um covarde, um idiota ou ambos. Apenas Galadriel é corajosa, inteligente e simpática. E 90% dos meus comentários são bots. Então aqui ele está dando uma patada no Twitter, né cara? Porque pra quem não sabe, ele não finalizou a compra do Twitter porque ele afirmou que a maior parte do Twitter é composta por bots, por robôs, por contas não autênticas. E o Twitter disse que isso não era verdade e tudo mais, eles entraram nesse embate. E o Elon Musk pediu pro Twitter provar que a maior parte dos usuários do Twitter não eram bots, eram contas autênticas e o Twitter não foi capaz de comprovar isso. Então ele deu aqui essa marretada. Mas esse comentário dele aqui foi interessante. Inclusive eu estava até conversando com a Liana do canal Cinedian, que é um canal parceiro aqui. Quem não conhece, se inscreva lá no canal Cinedian. Se você gosta do Senhor dos Anéis, eu tenho certeza que você vai curtir demais o conteúdo lá da Liana. Com certeza você vai gostar demais. Eu sugiro que você se inscreva. Então, estava conversando com a Liana do canal Cinedian e ela disse que a única parte que ela discorda pelo Elon Musk é ele falar que a Galadriel é simpática. E ela realmente tem razão nisso, cara. O único ponto que a gente discorda do Elon Musk é nisso, porque a Galadriel na série é simplesmente uma personagem insuportável, porque ela é o que eu chamo aqui de Feministine Empoderada. Porque esse é o único arquétipo que Hollywood consegue representar nas mulheres hoje em dia. É simplesmente isso. Aconteceu agora com a Galadriel. É a mesma coisa com a Naru, né, cara? Do novo filme do Predador. Ou então com a Shihou, que é a nova série da Marvel, etc, etc, etc. É simplesmente, sempre, basicamente, a mesma personagem que fica enchendo o saco e querendo mostrar que ela pode, que ela é empoderada, que ela é isso, que ela é aquilo. Enfim, é a única coisa que o Hollywood sabe fazer hoje em dia. E as pessoas simplesmente já estão cansadas disso, né, cara? Mas essa treta não acabou aí não, cara. Porque uma outra figura polêmica respondeu o Elon Musk aí sobre esse tweet. E ninguém menos do que o Neil Gaiman. Pois é, cara. Eu vou traduzir o tweet aqui desse arrombado pra vocês. Perdão aí pelo palavreado. Mas, cara, o Neil Gaiman sonou uma figura tão patética que não tem como a gente não ofender, cara, um cidadão desse. Que se tornou um lacrador aí e só fica na internet jogando biscoito pra essa galera o tempo todo. Neil Gaiman, essas pessoas que estão curtindo essa publicação não gostam e nem conhecem o trabalho, cara. E o Neil Gaiman faz questão de entrar nessas polêmicas porque ele pega esses tweets aleatórios de pessoas completamente aleatórias, entendeu? E ele vai lá e reage. Essa pessoa aqui foi lá e pediu a opinião do Neil Gaiman sobre isso. Mano, até o Elon Musk não gosta do novo show The Rings of Power. Isso é loucura. Neil Gaiman, o que você acha desse tweet? Aí colocando o tweet do Elon Musk. E o Neil Gaiman foi lá e respondeu. Elon Musk não me pede conselhos sobre como deixar de comprar o Twitter. E eu não o procuro para críticas de cinema, TV ou literatura. Então eu vou até desfazer aqui a tradução porque esse tweet foi até mais ofensivo com o Elon Musk. Ele disse aqui, ó. On how to fail to buy Twitter. Então ele tá falando em como falhar de comprar o Twitter. Ele tá debochando bastante do Elon Musk aqui nesse tweet. E assim, cara, é simplesmente vergonhoso que o Neil Gaiman se tornou. Ele tá fazendo isso só pra lacrar. Ele que chegou a falar aí, fazer tweet defendendo essa série. Falou que a série era magnífica. Inclusive a experiência de assistir a série foi melhor do que ler o Silmarillion quando ele era adolescente, etc. Falando coisas absurdas nesse sentido pra defender essa merda de série. E agora ele tá aqui jogando mais biscoito aí pra essa galera lacradora. Então, é... Olha o ego desse cara, né, cara? Neil Gaiman, talvez se você tivesse humildade de ouvir a opinião de pessoas como o Elon Musk, você não teria falhado em adaptar a sua própria obra. E você não teria que tá implorando aí, cara, na internet, pras pessoas maratonarem a sua série pra ela não ser cancelada. Pra ela ter uma renovação. Então é por isso que você se tornou uma figura patética. O seu ego não te permite fazer uma autocrítica e perceber o quanto você está errado. E assim, vocês vão ver aqui, tem um monte de BR, cara. Ó, mas que homem gostoso esse Neil Gaiman. Ai, cara, olha o tipo de pessoal. Ah, eu amo esse ser humano. Eu tô me tornando um grande admirador do fã do Neil Gaiman, viu? É esse tipo de galera que ele tá cativando, cara. É uma galera que simplesmente... Ó, hoje o homem ablou. Ah, mano, ah, parei com essa, cara. O cara tá usando ali a palavra da bela e belinha, velho. Enfim, é esse o tipo de público aí que o Neil Gaiman cativou. Enfim, é isso que eu tinha pra mostrar pra vocês hoje. Agora eu quero saber o que vocês acham disso tudo. De que lado vocês estão aí nessa treta? Do lado do Neil Gaiman ou do lado do Elon Musk? Vocês gostaram da série? Vocês assistiram ou vocês nem pretendem assistir? Enfim, comenta a opinião de vocês aí que eu prometo que eu vou ler e vou responder. E caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, se inscreva e ative o sininho. Isso é muito importante, pois assim o YouTube vai entender que você gostou do nosso conteúdo e vai te recomendar novos vídeos. E caso você tenha gostado desse vídeo aqui, senta o dedo aí no like e ajuda a gente na divulgação. Compartilha esse vídeo aí com seus amigos nos grupos de Zap, de Telegram, nas suas redes sociais. Dá essa força aí pra gente. E ajuda a gente a bombar o canal aqui no YouTube. E claro, deixe aqui o seu comentário, comente qualquer coisa nesse vídeo. Isso também é muito importante. Quanto mais você interagir aqui com esse vídeo, mais o YouTube vai ajudar na distribuição. Então não saia daqui antes de deixar aquele comentário pra dar aquela força e apoiar o canal. Beleza? Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. E até o próximo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho